A Banda Estourou 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 Quem disse foi o forrozeiro Quando o porrão comido é paretão A pegada é assim Olha só no que mudou Preste atenção agora na voz do novo cantor Ei Budim mostra aí como é que canta o forro Oi! A Banda Estourou 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 Os paredão, ratão, tocando a música do cantor mudo Agora mudou tudo, agora mudou tudo Os paredão, ratão, tocando a música do cantor mudo Olha aí o paredinho do gordinho de russas Bruno do golfe furioso de russas Salveando do castelo plástico, isso é que é sair Aredão do paulista, meu parceiro, o Rai Lander Olha que a banda estourou, quem disse foi o forronzeiro Quando o povo comenta a areta um dia Olha que a beca até assim, olha só no que mudou Tu é de atenção, agora na voz do novo Olha o budinho cantando a nova música do Edson Cantor Olha que agora mudou tudo, agora mudou tudo Os paredão, ratão, tocando a música do Edson Cantor Agora mudou tudo, agora mudou tudo Os paredão, ratão, tocando a música do Edson Cantor Olha que agora mudou, olha que agora mudou Foi, 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 foi Olha que agora mudou tudo, agora mudou tudo Os paredão, ratão, tocando a música do cantor Estou aí louco CDs, marque o cds.net Você junho no JS Eventos, galera de Trairim Para não recalque, você tudo Chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta Agora, pega o seu paredão Guarda no topo que o Edson Cantor Vai tocar Junho no calçado Eu vou agora na flor roseira Chimera e flor roseira Glorindo o céu da cabernosa Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção O alaboteio, as corneio, tatuí de falante Eu peguei as fontes O som tá gigante Aprendi o som com iluminação Tem gente de olho no meu paredão Vem, play, pois nada, faz a garretinha Eu levo a cachaça Chama novinha Vem, play, pois nada, faz a garretinha Eu levo a cachaça Chama novinha Eu ouço os homens Na casa de vó Eu ouço os homens Na casa de vó Bota no trinta Bota no trinta Que os valentes pula E a janela trinca Bota no trinta Bota no trinta Que os valentes pula E a janela Bota aqui, bota aqui Bota, bota Bota no trinta Que os valentes pula E a janela trinta E a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Fazer manutenção Bota no trinta Bota no trinta Bota no trinta Que os valentes pula E a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que os valentes pula E a janela trinta Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota no trinta Bota no trinta Bota no trinta Bota no trinta Que os valentes pula E a janela trinta Bota no 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 trinta Oh, o Iro D poll O meu parceiro rito Rito do Matter Mas quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Mas quando você fecha os olhos E o pensamento da fotógrafa Do rosto desse alguém Quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela Você fica feliz Mas quando se sentir realizado Diz-me que encontrou O brinquises é brinquise Vai quando chorar de saudade Vai quando morrer de ciúmes Vai quando sua sensibilidade Identifica o perfume Vai já falei que é amor Vai tá rolando amor É o encontro de metade da rosa e o beijador Isso é amor Vai tá rolando amor É o encontro de metade da rosa e o beijador É amor É o encontro de metade da rosa e o beijador É amor É o encontro de metade da rosa e o beijador Já que divulgações Já que divulgações Gordinho cbezco Volta aí divulgação Gordinho cbezco O coral do Iraúna Isso aqui é só cantor E meu forrado Bole, bole E a pegada No pecado Olha a pegada No forrão No uniforme Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Presta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o seu carinho É um aquacupo, tá liberado só pra mim Papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Vai, vai, vai Liberada fica doida, quando vem o meu carrinho É um aquacupo, tá liberado só pra mim Isso aí, eu sou o cantor e forró, pode, vale Em nome de você, me produções Quadrissons, solo music Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Presta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carrinho É um aquacupo, tá liberado só pra mim Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Presta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carrinho É um aquacupo, tá liberado só pra mim O som da minha banda toca, toca estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando Isso é, sou o cantor, todo mundo copiando O som da minha banda toca, toca estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando É uma caixa e retenada, todo mundo copiando Papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Presta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o meu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só Olha papai, libera a chave, que eu quero ir Gilar dos CDs A mulherada fica doida, quando vem o seu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só pra mim Bota o som, esse é maior Bota o meu forró, sem licor Estoura, mas não vai, não Pega a diferença, se assombra a dor Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida, quando vem o seu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só Pra mim, olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Forró, só presta com mulher Só presta a mulherada, fica doida, quando vem o seu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só Pra mim, o som da minha banda Toca, toca estourado, lá na boca do povo Todo mundo comentando, o som é de primeira E a galera tá dançando, e Serson cantou Todo mundo comentando, o som da minha banda Toca, toca estourado, lá na boca do povo Todo mundo comentando, o som é de primeira E a galera tá dançando, é uma caixa envenenada Todo mundo copiando, papai Libera, 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 olha que eu quero ir pro forró A mulherada fica doida, quando vem o meu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Quero ir pro forró, forró, só presta Mulherada fica doida, quando vem o seu carrinho É um aquacupo, quato, liberada só Pra mim Eu amo sucesso novo Aqui é Edson, cantou Porrada, boli, boli Do duro, pro rango, mas só fora Pra nada diferente Essa vai tocar no paredão do Paulista O paredão do Mamute Souza, na minha paraíba O paredão da novinha, Gilberto é do Sol, tá comigo É o tom da vagueada, é o dono do movimento Respeitado pelo povo, é a cara do momento Outra festa que chega, eu acho que tá te batando A mesa recheada de uísque e mulherão Mas se der mole, ele pega mesmo Pensa, percebe, não toma, não prevê Com o seu éboque, puxando o paredão Outro fim de semana, tem balada e curdição O põe na casa e o churrasco rodando Em grave de cerveja, até pegar o sol É conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago E a novinha tá no meio, ele só passando o rango Com aquele estômago, com aquele estômago É o tom da vagueada, respeitado pelo povo Com aquele estômago, com aquele estômago É conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago É o tom da vagueada, é o dono do movimento Respeitado pelo povo, é o cara do momento Com a festa que chega, ele ostenta de batão Com a mesa recheada de uísque e mulherão Mas se der mole, ele pega mesmo Não quer saber se a filha é dama do prefeito Com o seu éboque, puxando o paredão Outro fim de semana, tem balada e curdição O põe na prasa e o churrasco rodando Sem grade de cerveja, até pegar o sol Com o meu Com aquele estômago, com aquele estômago Com aquele estômago, com aquele estômago Com aquele estômago, com aquele estômago E a novinha tá no meio, ele só passando o rango Com aquele estômago, com aquele estômago É outro mundo da vagueada, é respeitado pelo povo Com aquele estômago, com aquele estômago E é conhecido, é conhecido pelo chicote de ouro Com aquele estômago, com aquele estômago Pode cê vê, história do paredão Carreta do pote, paredão do paulista A minha galera massa de aurora Criança que favorei o inalão na massa O sucesso com pegada diferente Vai ser que eu tô, vai puxando o fó Aí é tudo A pegada o sucesso E o choro no forró O sucesso que eu tô E meu forró do body boy Vem sem produções Fala que toda banda Vai ter que ter pegada Todo cantor Vem que ter coca e um forró Só festa se for tocado assim Vai na pegada da banda E toda banda tem que ter Vai ter que ter pegada Todo cantor Vem que ter coca e um forró Só festa se for tocado assim Vai na pegada da banda Do doido Vai ter que ter pegada Eu sou é porro Eu sou é porro Vai pelo seu paradigma Vai pelo seu paradigma Eu sou é porro Eu sou é porro Eu sou é porro Guardado meu É ligo Vem que pelo seu paradigma Você vai do seu paradigma Você vai do seu paradigma Você vai do seu paradigma Vem que pelo seu paradigma Eu sou é porro E agora é o parceiro de aurora É que me ajude Eu sou é porro Vou gravar o equipe da banda Vem que ter pegada Todo cantor Vem que ter coca e um forró Só festa se for tocado assim Vai na pegada da banda Do doido Olha que doida banda Vem que ter pegada Todo cantor Vem que ter coca e um forró Só festa se for tocado assim Vai na pegada da banda Do doido Eu sou é flor roseiro, eu sou Quando eu toco meu telê, eu tenho pelo seu para de burro Sou é flor roseiro, eu sou é flor roseiro Toco meu telê, eu tenho pelo seu para Olha que eu sou é flor roseiro, eu sou é flor Quando eu toco meu telê, eu tenho pelo seu para de burro Sou é flor roseiro, sou é flor Quando eu toco meu telê, eu tenho pelo seu para de burro Eu parceiro junto com a produção Minela de Campina Grande O Areton Alexson Caminhão abençoa, estamos juntos O Atenção cantou O Atenção cantou, o Atenção cantou do meu boli-boli Puxa o foco do du Curtação Ou eu tenho pelo, 유a otima Atenção cantou Ah, o Atenção cantou Chimbatata Forózão Gelado Segredo Grambo Minha mulher me deixou E eu fiquei chorando, sofrendo de larga Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro e desapegado Mas chamei o garçom, o abastecido pela mesa A mulherada toma banho de cerveja 50 tons de cinza, hoje vai rolar O rapariqueiro e o piju vai pegar O rapariqueiro e o piju vai pegar Eu sou desmantelado Minha mulher me deixou E eu fiquei chorando, sofrendo de larga Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro e desapegado Mas chamei o garçom, o abastecido pela mesa A mulherada toma banho de cerveja 50 tons de cinza, hoje vai rolar O rapariqueiro e o piju vai pegar O rapariqueiro e o piju vai pegar Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado O rapariqueiro e o piju vai pegar Estoura aí, louco CD, rapaz Olha nos canis do reperto Olha aí, a empresa do sucesso PCM Produções Vai, junho e batom Estoura aí, meu filho O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro e estou estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Vai, vai, vai Vai, Daniel, sumir Supitivo Estourou É meu parceiro Milton, sabor do suco E a galera de cajazeiras Estourou Vai, junho e cerveja O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro e estou estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro e estou estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Vai estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Respeita a porra que eu respeito Não respeitei meu produto, imagina os de fora Vai, Dudu Toca aí, maior, becerra, meu baterista Estourou Eu sou da bagaceira Eu sou desmantelado Eu fama desabado, sabe como é Outro chega a fim de semana Eu caio na parra Deixar a mulher em casa e vou curtir no cabaré Eu sou da bagaceira, eu sou desmantelado Eu tenho fama desabado e sabe como é Outro chega a fim de semana Eu caio na parra Hoje a mulher em casa e vou curtir no cabaré Mas eu dou conta do recado Não falta amor pra minha mulher Hoje quando ela me conheceu Foi na mesa de um cabaré Eu vivo só da bagaceira, eu sou desmantelado Eu sou safado e gosto da minha Ué, quando o fim de semana eu caio na parra Porque sou viciado por mulher Eu vivo só da bagaceira, mas vou contar do recado Ué, quando o fim de semana eu caio na parra Hoje eu sou viciado por mulher de cabaré DJ Wesley, Sonic Proções e Isaías Bé O paredão do Paulista Vem cá comigo no forró Eu sou da bagaceira, eu sou desmantelado Mas eu tenho fama desabado e sabe como é Quando chega o fim de semana eu caio na parra Porque sou viciado por mulher Eu vivo só da bagaceira, eu sou desmantelado Mas eu tenho fama desabado e sabe como é Quando chega o fim de semana eu caio na parra Deixar a mulher em casa e vou curtir no cabaré Mas eu dou conta do recado Não falta amor pra minha mulher Pois quando ela me conheceu Foi na mesa de um carro Eu vivo só da bagaceira, mas não falta do recado Eu sou desabado e gosto da minha mulher Quando chega o fim de semana eu caio na parra Porque sou viciado por mulher Eu vivo só da bagaceira, eu sou desabado e gosto da minha mulher O fim de semana eu caio na parra Porque sou viciado por mulher de cabaré Hoje eu caio na parra Eu vivo só da bagaceira, eu vou curtir no cabaré Eu vivo só da bagaceira, eu vou curtir no cabaré Mas tô aqui de novo, enfrente a sua porta Outra madrugada, sentado no jão Eu vou ficar aqui pedindo até você sair Pra gente resolver de novo essa situação Mas se você disser que chega por aqui E de repente não me convencer A gente deixa acontecer E dá um tempo só até se arrepender A gente deixa de ser atual e virar ex A vida passa uma borracha do que a gente fez E se depois vai ter saudade a gente volta atrás E fica outra vez A gente deixa de ser atual e virar ex A vida passa uma borracha do que a gente fez Mas se depois vai ter saudade a gente volta atrás Vai ficar outra vez A gente deixa de ser atual e virar ex A gente deixa de ser atual e virar ex A gente deixa de ser atual e virar ex Mas tô aqui de novo, enfrente a sua porta Outra madrugada, mas sem você aqui Eu vou ficar aqui pedindo até você sair Pra gente resolver de novo essa situação Mas se você disser que chega por aqui Mas se você disser que chega por aqui Mas de repente não me convencer A gente deixa acontecer E dá um tempo só até se arrepender A gente deixa de ser atual e virar ex A vida passa uma borracha do que a gente fez Mas se depois vai ter saudade a gente volta atrás Vai ficar de ser atual e virar ex Vai ficar de uma vez A gente deixa de ser atual e virar ex Olha a pegada diferente Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vai ficar de ser atual e virar ex Uma dentro de casa e a outra no cabaré Taca o dedo na bijinha do tú Vamos renosionar, vai chorar Dos maridões, toca e vai ser Para o vaqueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vagueiro Mas tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Os veques e o rão não vai ter a ostentação Vem a mulher de casa, a outra espera do portão Quando sai pra vaqueijada, começa a ostentação Em cima do cavalo e terra, o banco foi do chão Tá tudo primeiro a zéia, tá tudo preparado O uísque é tipo de cerveja do zelado Vagueiro a ostentação, vagueiro da balada Cheio de mulher e uma mulher em casa Ou a outra no cabaré Vagueiro Vai ficar de ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vagueiro Vai ficar de ter duas Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vagueiro 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 Vai ficar de ter duas mulheres Os veques e o rão não vai ter a ostentação Vem a mulher de casa, a outra espera do portão Quando sai pra vaqueijada, começa a ostentação Vem cima do cavalo e terra, o banco foi do chão Bateu primeira senha, tá tudo preparado O uísque é tipo de cerveja do zelado Vagueiro a ostentação, vagueiro da balada Cheio de mulher e uma mulher em casa Ou a outra no cabaré Vagueiro 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 E essa que vai pros vaqueiros apaixonado por vaquejada E pra não perder a disputa, aposto até sou mulher Vaquejou, meu nome da música Agora meu parceiro, história de tamo junto Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Perdeu a namorada por não derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Apostou sua mulher pra ver quem derrubava o boi no chão Carro Danielson Mix, o Pitbull Vai, 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 vai Toca aí, long CDs Sucesso, long tracks, o que eu tô Só vai tocar em todas as vaquejadas do meu Brasil Me estoura aí, meu do céu Tava na disputa, só faltava um boi O dinheiro acabou, eu vou mostrar como é que foi Tava na disputa, só faltava um boi O dinheiro acabou, eu vou mostrar como é que foi Que o vaqueiro louco, que o vaqueiro louco Acostou sua mulher pra ver quem derrubava o todo Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Perdeu a namorada por não derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Acostou sua mulher pra derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Perdeu a namorada por não derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Acostou sua mulher pra ver quem derrubava o boi no chão O nome dele é Rony do Paredão Paredinho desmantelo Paredão magnata Gigante aço Paredão querone Onde são CDs? Vai, 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 ó, polis Tava na disputa, só faltava um boi O dinheiro acabou, vou mostrar como é que foi Tava na disputa, só faltava um boi O dinheiro acabou, vou mostrar como é que foi Que vaqueiro louco, que vaqueiro louco Acostou sua mulher pra ver quem derrubava o todo Que vaqueiro louco, que vaqueiro louco Acostou sua mulher pra ver quem derrubava o todo Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Perdeu a namorada por não derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Apostou sua mulher pra derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Perdeu a namorada por não derrubar o boi no chão Vaqueiro chorão, vaqueiro chorão Apostou sua mulher pra ver quem derrubava o boi no chão Essa aqui vai tocar no cinto Gilson Cinto Márcio, também vai tocar lá no cinto Barão Garagem dos Paredões, Calcão dos Paredões E a galera massa de barulhos Chegando, tão juntos Debson Cantor, Menino Malcurar Oi! Em nome de PCM Produções Oi, 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 oi É o nome da música Meu parceiro é o som pressão O homem do senso arte Estou aí, moleque cedês Vai no cedês Pipocou, rapaz Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o fucu, 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 fucu Faz o fucu, fucu, fucu Faz o fucu, fucu, fucu Vai! Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação A mina solta o carro E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação A mina solta o carro E vem botando o terror E pra ficar maluco Faz o fucu, 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 fucu E faz o fucu, fucu, fucu 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 Gravando com exclusividade Agora eu chamo a empresa do sucesso PCM Produções, Efe Moraes Vai, 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 o Bezerra, meu baterista Taca o dedo da fichinha aí, Dudu Vai! Estourou! O menino mal criado é o seu cantor Vai, Black CDs Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Peco de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Pra ficar maluco Faz o fucu, 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 fucu E fez o fucu, fucu, fucu Respeita a porra que eu respeito No fucu, fucu, fucu Vai! Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação E a minha solta o caô E a minha solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação E a minha solta o caô E vem botando o terror E pra ficar maluco Faz o fucu, 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 fucu Faz o fucu, 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 fucu Faz o fucu, fucu, fucu Faz o fucu, fucu E lá vem ele O Adriano X da mania O melhor restaurante de comida chinesa da Paraíba O Adriano X da paraíba O Adriano X do meu empresário O Abe Pereira, meu patrocinador Garagindo os paredões